Oi gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo no canal. Hoje eu vou compartilhar aqui com vocês todos os looks que eu usei aí nessa última semana. Então pra conferir tudo, continua aqui comigo. Chegando por aqui com mais uma semana de looks reais e uma semana bem fria, diga-se de passagem, gente. Acho que resolveu realmente fazer frio aqui em São Paulo. Então vamos continuar aí com as propostas de looks mais quentinhos, né, pro outono e inverno. Espero muito que vocês gostem. Se você for nova por aqui, seja muito bem-vinda. Já aproveita pra se inscrever no canal. E ativar as notificações pra não perder nenhuma novidade. Porque por aqui temos vídeos novos toda semana. Dá muito like no vídeo também, porque isso ajuda demais na divulgação. E aproveita pra compartilhar com aquela sua amiga que é viciada em vídeos de looks reais. Os links das peças que eu ainda encontrar, vou deixar tudo listadinho pra vocês no box de informações. O que eu não encontrar, sempre dou um jeito de colocar uma peça semelhante. E comprando através desses links, é uma forma de vocês me ajudarem apoiando aqui o canal. Então é isso, agora bora conferir todos os looks que eu usei de segunda a domingo. Segunda-feira, bora então começar mais uma semana pra ficarmos aqui juntinhas, conversar bastante. E hoje eu tô assim, ó, nesse lookinho, como vocês podem ver, tá frio, né, então coloquei aqui tudo que eu tenho direito. Blusa de gola alta, casaco, calça de couro, bota, todo jeitinho que eu gosto. Tô indo ali tentar cortar o cabelo por encaixe, porque por telefone eu não consigo nada. E aí eu tô indo ali em dois salões que me indicaram, vamos ver se vai dar certo, se amanhã eu aparecer de cabelo cortado. É porque deu certo, se não eu continuo aí na saga. E aí o look que eu escolhi pra hoje é essa blusa aqui da Amaro, de gola alta, preta. Joguei esse casaquinho faz tempo que eu não usava, maravilhoso. Ele é aquele steadicoat peludinho, tá vendo? Eu amo ele, eu não lembro onde é, gente, porque faz tempo que eu tenho ele. Se eu achar algum parecido, eu deixo pra vocês nos links, tá? Mas a blusa é da Amaro, a calça é da Amaro, cintura super alta. E ela é muito quentinha, gente, não é aquelas calças de couro fria, sabe? Eu já gravei vídeo de comprinhas, onde eu mostro os detalhes dela, tá? Em breve eu libero aqui pra vocês, mas ela é toda quentinha por dentro. E aí eu mostro direitinho no vídeo, tá? E ela é super confortável. E uma dica, quem for pedir, pede uma numeração menor, porque ela tem uma modelagem bem grande. Eu costumo usar M na Amaro e essa é P. E aí nos pés eu coloquei essa Chunky Boot maravilhosa da Via Marte, também super quentinha. E finalizei aqui com essa bolsa que eu tô em dúvida. Eu não sei se eu uso essa ou aquela preta que tá ali na cadeira, tá vendo? Mas é só essa dúvida. O resto é esse look que eu amei, inclusive. E amanhã eu volto, talvez, cabelo cortado ou não. Veremos. Terça-feira, e olha só quem está de cabelo novo. Não sou eu. Qualquer outra pessoa, menos eu. Não deu certo, gente. Não deu certo. Continuo com o meu cabelinho aqui. Ia ter que ficar horrores esperando lá, de molho no salão. Não quis esperar. Vou continuar na saga aí durante a semana. Quem sabe eu consigo agendar, né? Com antecedência. Sigo aqui com as minhas pontas maravilhosas. Mas é isso, né? Vida que segue. Hoje eu tô indo lá na Tome fazer uma troca. Tá até ali minha sacolinha, ó. Tem uma escolha que eu fiz que não deu certo. Acho que eu acabei pegando o tamanho errado. E tô indo lá resolver isso. Porque são peças que vão entrar no vídeo de escolhas do mês da Tome em breve no canal. Não esquece de se inscrever e ativar as notificações pra eu não perder, tá? E eu já vou a caráter, né? Vou na Tome. Já vou com esse moletom maravilhoso que é da Tome Jeans. Eu amo ele. Ele é bem basiquinho assim, mas essa cor dele é tão linda e ele é tão confortável. É, coloquei ele. Coloquei minha pochetezinha. É uma coisa super rápida que eu vou fazer, né? Então, tô bem basiquinha. Pochete aqui. Calça jeans. Minha calça jeans que eu amo demais. E nos pés coloquei um tênis da minha irmã, que eu roubei dela esses dias. Eu peguei com ela esse Vans pra gravar um vídeo pra vocês, né? De inspiração. E eu amei tanto que eu já tô... Irmã, se você estiver vendo, não sei se ele vai voltar pra você mais, viu? Mas eu amei. Não tenho Vans, gente. Nunca tive Vans, mas eu gostei demais. Ele é muito confortável. E é um tênis estiloso, né? Não tem muita informação assim, mas é um tênis por si só que já é muito estiloso. E eu adorei. E assim ficou o meu look para hoje. Pra ele fazer uma troquinha. E é isso, gente. Amanhã eu volto aqui pra gente conversar mais. Quarta-feira. E temos aqui o meu look favorito até o momento. Olha que lindo, gente. Tô apaixonada nessa produção de hoje. E eu tô aqui estreando também essa peça nova. Que é esse coletinho que chegou ontem da Shein. Ele é maravilhoso. Amei demais. Olha só os detalhes, gente. Perfeito. Ele tá muito em alta, né? Esse modelinho aqui de colete. Aqui no Brasil eu já vi de R$180, R$200. E aí quando eu vi na Shein, acho que por R$70, se eu não me engano. Vou deixar o link aqui pra vocês. Tem várias cores, tá? E aí eu resolvi pedir e não me arrependi. Já tinha visto nas avaliações, né? Que as meninas tinham gostado bastante. E não deu outra, gente. Ele é perfeito. Ótimo acabamento. Quentinho também. A padronagem aqui da estampa, do piedecoque, perfeita. Amei demais. Já quero pedir outro. Esse daqui eu pedi no M. E ele é assim mais curtinho. Eu vou pedir um G ou um GG. Pra ser um pouquinho mais comprido, sabe? Pra fazer outros tipos de produções também. Mas amei. Não me arrependi. Tô apaixonada. Coloquei aqui por baixo uma camisa branca. Que eu adoro sobreposição. Vocês sabem, né? A minha calça perfeita. Que eu tô usando muito, loucamente. Essa calça aqui de couro da Amaro. Ela é cintura bem alta. Bem confortável. Ela é toda forradinha por dentro. Quentinha. Então é ótimo pra usar assim em dias mais frios. A minha bota chunk boot. Eu tô devendo pra vocês um vídeo, né? Com propostas de looks pra usar com ela. E eu vou fazer. Em breve eu posto aqui pra vocês, tá? Mas ela é linda. Vai com tudo. Uma peça assim que combina com várias produções. E é muito confortável, né? Coloquei aqui minha bolsa da Shein também. E assim fechei o look. Estou apaixonada. Amei esse look. Comentem aí o que vocês acharam, tá? Simplesmente apaixonada no lookinho de hoje. Gente, olha que gracinha. Olha a produção do dia. Como é que ficou. Eu tô amando. Quando eu falo pra vocês que eu gosto de temperaturas mais baixas, né? Mais frias. É disso aqui que eu tô falando. Que dá pra criar aqui composições com camadas, texturas, né? Que eu tô com uma sainha aqui com acabamento mais de camurça. Meia calça, bota. Meu mood favorito da vida. Que eu amo. E eu tô amando esse look. Deixa eu chegar de pertinho pra mostrar pra vocês. O blazer, bem alongadinho assim, ó. Nessa padronagem de xadrez. É da Amaro. Ele não chega a ser um piede-poo nem um piede-coque. Ele lembra, mas não é, tá vendo? E ele é uma delícia. Bem quentinho também, forradinho por dentro. Ele é bem alongado, ó. Chega a cobrir aqui todo o bumbum. E aí por baixo eu coloquei aqui essa blusa também da Amaro. De gola alta. Pretinha, básica. Ela é em cachemir. E a sainha, gente, que eu tô amando. É da Shein. Eu comprei junto com aquele... Sweater. Colete de piede-poo que eu mostrei aqui pra vocês. Veio junto. E ela é linda. Ela tem uma textura de camurça. Eu tinha uma bem parecida da Amaro. Só que ela tava com uma sobra de tecido aqui, ó. Feia, sabe? Eu não gostei. Troquei. E essa deu certinho. Ela é cintura alta. Tem essa fenda aqui que não é muito grande, tá vendo? Na medida certa. E atrás, ó. Ela cobre todo o bumbum. Eu amei. E aí eu coloquei aqui a meia calça. Lindinha, por sinal, que eu amo. Com essa estampa aqui de mini poá. Olha que gracinha. Super charmosa, né? Ela é da... Da Renner. Se tiver ainda, eu coloco pra vocês o link, tá? E finalizei aqui com essa bota. Esse coturno. Perfeito. Super estiloso. Já mostrei vários looks aqui pra vocês com ele. Que ele é da Boteiro. Olha que maravilhoso, gente. Da nova coleção. Achei que ficou incrível nessa produção de hoje. A bolsa eu não vou nem falar, tá? Que eu já tô ficando com vergonha. Do tanto que eu uso essa bolsa. Já é uma extensão aqui do meu corpo. Vocês já sabem. A bolsa é de sempre, tá? E assim ficou este lookinho pra hoje. Me contem aí, gente. O que vocês acharam. Porque eu amei. E aí, suas maravilhosas. Tudo bem com vocês? Sexta-feira. Hoje eu tô em casa. Adiantando alguns trabalhinhos do canal. Tô narrando vídeo também de provador. Muitos vídeos. Muitos lookinhos. Inclusive da Amaro. Faz tempo que eu não trago a Amaro pra vocês, né? Eu sei que vocês gostam bastante. Mas o guide que tinha aqui perto de casa fechou. E agora pra eu ir na Amaro mais próxima, que não é tão próxima, é mais complicado. Mas gravei uns looks lindos lá pra vocês. Já narrei. Em breve saí no canal. E aí eu coloquei esse lookinho hoje. Bem confortável, né? Essa proposta bem confi. Moletomzinho da Tome. Esse aqui é um laranjinha. Já mostrei pra vocês um pink que eu tenho, né? Esse é laranjinha. Essa calça aqui, toda de pelúcia. Bem delicinha. Que faz parte de um pijama. E eu preciso comprar mais pijamas. Porque eu tô sempre aparecendo com os mesmos pijamas por aqui. E nos pés coloquei esta papete. Branca. Confortável. Muito confortável. E é isso. O look de hoje, tá? E amanhã eu volto aqui com vocês. Beijo. Hello, girls. Sábado por aqui. E olha como eu estou hoje. Toda despojadinha. Confortável. Hoje eu tô na função de terminar uma obra aqui que eu comecei. Obra não, né? Não é uma obra. É uma decoração num espaço aqui. Um espaço novo onde eu vou usar pra criar conteúdo aqui pro canal. Pro Instagram. Onde eu vou falar mais de beleza. Que é uma coisa que eu gosto bastante. E vocês me pedem muito. Acho que eu já cheguei a falar por aqui, né? Por cima. E aí hoje eu vou ver tinta. Pra pintar uma parede. Que vai servir de fundo. E também atrás do material pra colocar a bozeria. Eu tava decidindo o que que eu ia fazer. E aí eu acho que eu vou colocar a bozeria. Porque aí não gasta muito. É prático. Não faz sujeira. E como eu não tô podendo investir muito. Eu acho que vai dar bom. Acho que fica clean. Fica bonito. E eu vou atrás disso hoje. E aí eu tô com esse lookinho aqui bem basiquinho. Tá vendo? Bem confortável. Tô com a minha jaquetinha da Amaro. Uma t-shirt básica por baixo. Que é da Tommy. Tô com a minha calça jeans. E o tênis da minha irmã. Que eu continuo usando. Enquanto eu não devolvo pra ela. E de bolsa eu coloquei essa baguetezinha aqui. Que ela é mais arrumadinha. E eu gosto desse contraponto. E assim eu tô. Prendi o cabelo que já tá sujo. E é isso que temos. Hoje eu já gravei vídeo pro canal. Já fiz um monte de coisa. E agora eu vou dar um pulinho em algumas lojas. Pra ver se eu consigo finalizar isso. Pra daqui no máximo as duas semanas. Eu já tá estreando aí esse espaço novo pra vocês no canal. E é isso que temos. Tá bom? Vou lá tentar resolver tudo isso hoje. Porque já tá um pouco tarde. E é isso gente. Eu tô cansada já de tanta coisa que eu fiz hoje. Mas amanhã eu volto aqui pra gente conversar mais. Tá? Beijo. Domingo, graças a Deus. Domingo pra gente fazer as coisas com mais calma. Com mais preguicinha. Organizar as coisas com o tempo aí. Tô aí em casa hoje toda de preto. Toda de preto. Porque já já vou lavar uns pincéis ali. Meu de maquiagem. Que eu deixei acumular. Tanto pincel. Meu Deus. Já já eu mostro pra vocês a situação. E aí eu coloco roupa escura. Porque se eu colocar roupa clara. É catástrofe na certa. Eu sou muito estabanada. E ainda tenho que colocar um avental aqui. Porque a parada é tensa. E aí eu tô assim. T-shirt preta. Moletãozinho preto. Minha papetezinha no pé. E assim estou. Eu tenho tanta coisa pra fazer hoje também. Meu Deus do céu. Unha pra fazer. Que tá um caos. Minha unha. Cabelo pra lavar. E eu não sei o que eu vou fazer. Porque meu secador resolveu pifar. Depois de oito anos. O bichinho tadinho. Pifou. E eu fui ver preço de secador. Meu Deus. Como tá caro, né? Ah, Fê Maria. Eu não sei nem o que eu vou fazer. E eu lavo meu cabelo. E em seguida eu já seco. Eu não deixo ele secar naturalmente, né? Eu já seco com a escova. Pra ele ficar mais lisinho. Ai. Chateada. Hashtag chateada. Mas é isso. Faz parte, né gente? Deixa eu mostrar os pincéis pra vocês, ó. É um evento toda vez que eu vou lavar pincel. Tá vendo? Eu deixo acumular esse tantão aqui. Porque eu sou preguiçosa. Não deveria. Eu tenho muitos pincéis. Aí eu fico aí na preguiça, né? Porque eu tenho muitos pincéis e vou sujando, sujando. E aí suja tudo uma vez e eu fico sem. Na verdade ainda tem os limpinhos, né? Mas daqui a pouco vai acabar também. Eu lavo com esse trenzinho aqui, gente. Ó. É um potinho da Daiso. Ele tem aqui embaixo essas... Esses trenzinhos aqui, ó. Eu sei explicar bem, né? Hoje eu tô ótima com as palavras. E aí eu jogo dentro esse shampoo Johnson's Baby. Coloco água também até metade. E vou esfregando ele ali. É bem prático. Antigamente eu lavava com uma esponjinha de silicone. Demorava uma vida. Isso aqui é bem prático e deixa bem limpinho. Não estraga a cerda, sabe? Mas olha isso. Olha a caatinga. Tem esponja também. E esse vai ser meu domingo. De muitas organizações por aqui. Muitos trabalhos. E é isso que temos, meninas. A gente vai se falando, tá? Muito obrigada pela companhia. Mais uma vez. Mais uma semana. Eu tô pulando, tá? Tô fazendo uma semana sim. Uma semana não. De looks reais. Então, essa próxima semana não vai ter. A outra vai ter, tá? E a gente vai se falando. Beijo. E esses foram os looks. Comentem aqui pra mim o que vocês acharam. Qual foi o look favorito. Ou de repente algo que vocês mudariam. Quero saber tudo, tá? Conta tudo aqui pra mim. A gente se vê no próximo vídeo. Beijo. Tchau. E aí E aí E aí Tchau.